O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avisou que está terminando, está finalizando a regulamentação da reforma tributária. Repórter Janaína Camelo. Segundo Fernando Haddad, o governo irá enviar dois projetos de lei complementar para que sejam analisados no Congresso. O anúncio foi feito ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Nos comprometemos aqui em encaminhar semana que vem as leis complementares da reforma tributária. Ela já está fechada na Fazenda, mas há uma tramitação a ser feita na Casa Civil. São procedimentos, não são meros protocolos, né? Discutimos aqui a possibilidade de ser dois projetos de lei complementar para dar conta de todo o arcabouço que regulamenta a emenda constitucional. Alexandre Padilha explicou que um dos projetos deverá abordar o regramento para impostos e o outro irá estabelecer a administração compartilhada por estados e municípios do imposto único IVA, criado com a reforma. Desde o final do ano se abriu um diálogo com os governos estaduais e municipais, através do Ministério das Relações Institucionais, do Ministério da Fazenda, dentro do papel da Secretaria Extraordinária Especial de Reforma Tributária da Fazenda, no nosso Conselho da Federação, que é de coordenação da SRI. E nesse diálogo com governos estaduais e municipais, secretários estaduais de fazenda e municipais de fazenda, está se avançando, como disse aqui o ministro Fernando Haddad, a proposta que a gente tenha dois projetos de lei complementar. Um que trate dos impostos, seja o IVA, os impostos seletivos, e o outro que trate do tema da governança, tanto do Conselho quanto do tema do Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, essa proposta, nós vamos nos dedicar essa semana, o ministro da Fazenda está se dedicando pessoalmente a isso, no diálogo com os governos estaduais, vamos consultar os líderes com a expectativa de que a gente possa caminhar na próxima semana, e aí é trabalhar, ele entra pela Câmara, né, trabalhar para que a gente possa ter as nomeações o mais rápido possível dos relatores. O governo passou os últimos meses elaborando a regulamentação em grupos de trabalho criados com estados e municípios sobre cada área da reforma. Em paralelo, parlamentares que representam os setores atingidos com as mudanças, também apresentaram suas sugestões de regulamentação. O envio dos projetos ao Congresso estão dentro do prazo de 180 dias para que o governo envie a regulamentação após a promulgação da proposta. A reforma tributária foi aprovada e promulgada em dezembro do ano passado, reunindo em um único imposto, o chamado IVA, os atuais tributos sobre o consumo, IPI, PIS e COFINS, o ICMS e o ISS. Em um evento no mês passado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que é possível votar a regulamentação da reforma tributária ainda neste semestre, se o governo enviar a proposta a tempo. Lira justificou as eleições municipais neste ano, que devem atrasar os trabalhos no Congresso, principalmente no segundo semestre. Ah, Sabesp. Não, antes disso, vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Estou acelerando o processo aqui. O Zé Maria chegou e vai se juntar ao nosso time para a gente conversar um pouquinho sobre reforma tributária. As coisas chegam, a regulamentação chega ao Congresso, segundo o ministro, na semana que vem. Nós estamos já na metade de abril, semana que vem já será metade de abril. Tem mais meio abril, maio e junho. Julho tem as festas, junho, julho tem as festas juninas e julinas no Nordeste, especialmente. Depois começa a campanha eleitoral. Vai dar tempo, Zé Maria? Bom dia. Primeiro semestre, sim, viu? É nos detalhes que o capeta mora nessa frase antiga. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. E bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, este é um assunto muito importante. É a definição, o pente fino de como nós, brasileiros, vamos pagar os impostos, né? Os empresários já estão envolvidos aí nesse debate. E eu posso adiantar, o Congresso vai ganhar essa batalha. Ele já iniciou. E o governo sabe disso. Tanto é que antes de mandar o projeto ao Congresso Nacional, o ministro está negociando com vários setores. São três frentes parlamentares envolvidas nesta negociação. A ideia é mandar ao Congresso não o que o governo quer, mas uma tentativa de fazer o mínimo de acordo. São 19 grupos criados pelo governo. E na Câmara foram criados 20 grupos. Os 19 do governo, mais um contra a cumulatividade. A iniciativa de lei, como se diz, tem que ser do governo. Só a iniciativa. Quando chegar no Congresso, aí os deputados e senadores podem refazer esse projeto. E eu conversei com os setores ali que estão elaborando esse projeto de regulamentação da reforma tributária. E o deputado Joaquim Passarinho já me adiantou que vai fazer uma lei tão ampla para evitar a regulamentação através de decretos. E isso vai tornar o Congresso Nacional muito poderoso nesse assunto. E é preciso mesmo discutir. É o dia a dia nosso de pagamento de impostos, das empresas, dos empregos. Ou seja, é um novo mundo. Muita gente acredita que essa reforma tributária pode melhorar e muito o ambiente econômico no Brasil.